Hoje eu tô solteiro, eu vou pro baile de favela Eu vou pegar a Carol, eu vou tacar a picanela Eu vou pro baile de favela Eu trombei a Vanessinha, ela jogou a perereca Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar minha picanela Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar na picanela Essa piranha é cachorro, essa piranha é demais E com a perereca, essa piranha cai E com a perereca, essa piranha cai Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Picanica, 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 picanela Ela encosta, ela arrasa, ela bica, ela passa Vai, vai, buceteando, cachereca na minha vara Ela enroça, ela empraza, ela quica, ela passa Vai, vai, buceteando, cachereca na minha vara Vai, buceteando, cachereca na minha vara Vai, buceteando, cachereca na minha vara Vai, tapa, 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 tapa a telequinha Vai, tapa, 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 tapa a telequinha Vigilejei da pica, caminhão desgovernado Não para, não para, viado Explodiu de mão Hoje eu tô solteiro, eu vou pro baile de favela Eu vou pegar a Carol, eu vou tacar a picanela Eu vou pro baile de favela Eu trombei a Vanessa, ela jogou a perereca Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar minha picanela Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar na picanela Essa piranha é cachorro, essa piranha é demais E com a perereca, essa piranha cai E com a perereca, essa piranha cai Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Eu tô solteiro, eu vou tacar a picanela Picanica, 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 picanela Picanica, 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 picanela Ela encosta, ela arraça, ela bica, ela passa Vai, vai buceteando, cachereca na minha vara Ela enroça, ela empraza, ela quica, ela passa Vai, vai buceteando, cachereca na minha vara Vai pros, vai pros sete anos, a xereca dá a minha bala Vai pros, vai pros sete anos, a xereca dá a minha bala Vai, taca, 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 taca NGG já pica, caminhão desgovernado Não para, não para, viado Explodiu, burra É o baile dos vigaris, tá tocando no paredão